Olá, Lirondes! Tudo bem com vocês, meus amores? Então, estamos começando mais um vlog, gente. Eu não pintei. Eu tô aqui pra falar pra vocês. Hoje é quarta-feira, eu tô assim... Acabada. Gente, eu tô de toalha, mas não tô pelada não, tá? Só pra constar. Gente, olha a merda que aconteceu no meu cabelo. Não, eu não pintei. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu vou colocar uma foto aqui pra ficar melhor pra vocês verem o que aconteceu com o meu cabelo. Eu fui colocar uma caneta vermelha. Fiz um cócchio, né? No trabalho. Vou prender meu cabelo com a caneta, sabe? Aquelas. Gente, a filha da... Da caneta estourou. No meu cabelo vermelho. Gente, meu cabelo, vocês sabem que ele tá bem claro. Simplesmente... Manchou meu cabelo todo de vermelho. E eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô com um cagaço dessa merda. Não saí lavando. Porque eu fui tentar tirar o daqui da ponta e não saiu. Caraca, véi. Olha, meu cabelo tá tipo assim, com manchas. Porque eu tava com coque. Então ele pegou em vários lugares. E eu só vi quando minha mão tava toda vermelha. E eu... Ué? O que que tá acontecendo? E aí minha... Minha irmã falou assim... Você tá toda vermelha. O que que aconteceu? Quando eu fui olhar meu cabelo. Olha, gente. Olha aqui. Olha como que tá meu cabelo. Eu vou chorar se isso não sair. Porque eu vou ter que passar descolorante. Imagina. Eu não queria fazer isso. É um cocô. Mas eu vou voltar pra falar pra vocês o que que eu fiz. Se deu certo ou não. Beijo. Oi, meninas. Eu não sei como que vai ficar esse... Meninas e meninos, tá? Porque não posso deixá-los, né? Eu tô gravando aqui. Eu tô até me olhando ali por dar tão levinha. Eu tô gravando com minha outra camerazinha. E eu não sei. Ela não tava ficando com o... É que eu gravava antigamente, enfim. Porque meu celular tá sem bateria, mas... Vamos ver. Eu tô gravando o vlog. Óbvio, né? Vocês já sabem porque eu tô no... Né? A Andresa tá no outro negócio. Eu vou fazer uma gratação agora. Eu vou gravar vídeo. E eu só queria mostrar pra vocês que eu lavei, ó... Uma vez e, tipo, saiu bastante. Mas ainda não saiu tudo. E eu pretendo... Mas eu acredito que lavando, assim, eu consiga tirar tudo. Deixa eu só explicar pra vocês. Eu usei três xampus, gente. Eu usei um xampu anti-resíduo. Eu acho que é melhor eu pegar pra mostrar pra vocês, né? Pra tentar tirar. Pera aí. Voltei. Gente, então... Primeiro eu usei meu xampu anti-resíduo. Aquele que é pra tirar mesmo. Porque o cabelo ficou horrível. Duro. Então eu lavei muito, lavei muito. E fiz uma coisa que eu não gosto muito de fazer. Que é dar aquela esfregada assim pra poder sair a tinta. Porque senão não ia sair, ó. Daqui tá quase sem. É... E aí depois eu peguei... Usei esse xampu aqui da L'Oreal. Nutrição... Blá, 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 alguma coisa. E depois eu usei meu xampu de cavalo que tá nesse... Acabou esse aqui. Eu coloquei nele, tá? Mas é um xampu de cavalo que eu uso. Então, gente... E deixa só eu fazer um comentário aqui. Aproveitar a deixa. Porque eu tenho que gravar vídeo pra vocês. Mas aí vocês vão acompanhar no decorrer do canal. É... Vai ser uma receitinha nova que eu vou testar. Fizeram um comentário esses dias no vídeo... No meu vídeo do... Do vídeo de... Do projeto Rapunzel. Do de Jaborandi, se eu não me engano. Falando... Nossa, guria. Teu cabelo tava no projeto Rapunzel 3º, sei lá. Tava preto, brilhoso, grande, isso aqui. Agora você cortou. Teu cabelo tá ressecado, tá loiro, não sei o quê. Sem volume. Calma aí, gata. Deixa eu só... Eu jogo esse cabelo pra cá. Você depois vai falar que eu tô louca. Cabelo? Sem volume? Onde? Ressecado? Como assim? É... Mas assim... Nesse vídeo, no dia que eu gravei esse vídeo... Porque o que acontece? Meu cabelo aqui na frente, ó... Ele é menor, gente. Meu cabelo tava com corte. Meu cabelo tava aqui. Então ele tava com corte super... Sabe? Eu jogava pra cá, ficava com franjão e tal. Então meu cabelo ele tá maiorzinho atrás. E tem mais essa jogada aqui da frente. É... Porque meu corte vai ser aquele corte louco que eu fiz, assim... Uh! Vou fazer. Acabou, acabou. Ó o meu celular despertando pro cronograma capilar. Gente, eu coloco tudo pra despertar. Tudo tem datinho, bonitinho lá. Cronograma capilar. Não sei o quê. É... Então, gente... É... Não, só pra comentário. Aí eu fui comentar... Eu respondi o comentário. Mas assim, não deixei... Não, sabe? Não fiquei super... Falando e tal. Gente, eu acho que pra uma pessoa... Que faz 30 mil coisas no cabelo como eu... E conseguir deixar o cabelo saudável... Olha, meu cabelo... Gente, na verdade eu acho que ele tá bem mais cheio agora. Eu não fiz nada. Entendeu? E ele tá muito mais cheio. Com certeza. E eu acho que também no dia que eu gravei, eu... Eu não sei se eu fiz um babyliss muito assim... Muito foroçado pra ele só dar uma... Meio assim na ponta. E... E tipo, eu deixei meu cabelo meio que de lado assim. Então eu não tava pegando meu cabelo todo. Eu acho que eu só tava meio essa parte que tá... Que tá menor. Que tá assim. Então talvez tenha sido isso. Não sei. Mas aí eu fui e falei. Cara, é... Eu... 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 Tipo assim, eu sempre tiro o dia todo. Assim, um dia pra poder tá... Tá respondendo todos os comentários de vocês. É... Por exemplo, no final do dia eu sempre tento... No final do dia não. Eu sempre tiro um dia pra poder tá... Quando eu não consigo responder logo assim no dia... É... Eu tento responder sempre assim, né? Todos uma vez só. Mas aí eu acabei nem respondendo super a ela. Nem explicando tanta coisa. Só pedi pra ela assistir todos os projetos de Rapunzel. É... Todos os meus vídeos de projeto Rapunzel. Pra ela poder entender e compreender tudo que aconteceu comigo desde o começo. E eu sei que vocês que me acompanham sempre... Eu achei que tava tapando o áudio. Vocês que me acompanham sempre sabem que eu sou louca. Eu mudo os cabelos assim. Me deu na telha. Eu tô cortando. Eu tô tentando. Então, né? Vocês já estão acostumadas. Mas quem tá chegando agora no canal... Gente, eu sou assim. É... E eu falei... Ah, acho que eu vou comentar com elas no vlog e tal. Fica uma coisa meio despojada. Ai, mais uma coisa. E eu também comentei. Assista também ao vídeo do corte. Porque no corte eu explico que eu iria continuar com o projeto Rapunzel. Que o meu intuito com o projeto Rapunzel era trazer produtos pra vocês. É... Que pudessem estar ajudando no crescimento. E eu tô muito feliz com o resultado. Assim, do projeto. Por quê? Quando eu comecei o projeto a minha intenção era... Vou voltar a ter o meu cabelão enorme. Que eu não sei o quê. Só que, gente... É... As coisas vão mudando. E eu mudo de... Sabe? Eu mudo assim. Eu sou uma pessoa... Eu sou assim. Então, eu falei... Cara, a minha intenção era essa. Depois, dei vontade de cortar. Cortei. Não me arrependo. Tô com muita vontade de cortar ele de novo. Mas eu acho que agora eu vou dar um tempo. Porque eu tava amando, sabe? Minha mão não vai ficar assim pra terminar o vídeo. E... E... Ai, meu Deus. É... E o que acontece? E é isso. Então, eu pedi só mesmo pra ela acompanhar. Pra ela ver todo o decorrer do processo. E eu tô muito feliz, tá? Porque já me pararam na rua pra falar... Ó, eu tô usando o shampoo. Tô usando o... O tônico. Não sei o que. Eu tô usando isso, aquilo. Então, tipo... Eu tô muito feliz, gente. Eu... Essa semana ainda vai... Esse vlog, eu não sei se ele vai primeiro. Ou se vai o... Caraca, eu falei pra cacete. Mas desculpa. É... Ou se o... O meu... O vídeo do... Do resultado final desses três meses. Usando o shampoo Chamburandi. E o tônico diário. Eu não sei quem vai primeiro. Mas eu vou postar os dois, assim. Esse vlog e o... O vídeo. Aí eu vou parar de falar e eu vou gravar, gente. Porque eu tenho que gravar vídeo ainda pra vocês. Eu tenho que gravar essa hidratação que eu vou fazer. E é isso. Um beijo. Vou terminar assim, descabelada. Tchau! Oi, gente. Então... É... Fiz o vídeo, tá? Fiz a hidratação pra conferir em breve no canal. Não sei qual vídeo vai primeiro ser. Esse ou... Enfim. Então, ficou muito bom. Gostei bastante. Meu cabelo tá, tipo... Cedosinho, sabe? Tirou aquele aspecto topaco. Porque... Quando tá frio, o cabelo fica muito topaco. Enfim. Mas eu já falei tudo isso lá no outro vídeo. Então... Agora eu vou dormir. Até. Tchau. Valeu.